Jovenzinhos e jovenzinhas, e aí galera? Aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês. Segundos aqui pra começar o evento Trophy Winners, vencedores de troféus. Então, sexta-feira, dia 7 de abril, acabou o Futebol Earth Day oficialmente e já chegou ali multicampeões, né? Então, já vou ler ali, ó. Adicione ao clube alguns dos jogadores mais premiados do jogo em todo mundo, cada multicampeão é um herói ou ídolo que é celebrado por um momento de grandeza específico. Um troféu ou título memorável que conquistou durante sua notável carreira. Então, vamos clicar. A gente vai ter na tela o time 1, se é que vai ter time 2 dos Trophy Winners, né? E tá aí. Nossa, peraí. Faz captura de tela. Então, Zidane 97, absurdo. Del Piero 95. Caramba, deram triplo upgrade pro Del Piero. Porque o Del Piero Prime é 9-2, certo? O Fernando Torres Prime é 9-1. Deram triplo upgrade também. O Berkan Prime é 9-2, deram double upgrade. O Cacilhas deram upgrade normal. O Close, duplo upgrade. O LAN upgrade normal. Não, duplo. O Ferdinand, duplo. O Roberto Carlos, normal. O Essian, normal. Pai, tem um LAN 9... Tem um LAN 9-3 e um LAN 9-2. Um Del Piero 9-5 e um Del Piero 8-8. Como? E um Fernando Torres 8-6 e um Fernando Torres 9-4. Eles vão explicar isso? Porque... Aí tem o Lúcio, o Iaia, o Liumberg e o Donovan, né? Tá explicando. Ah, entendi. Justo. Então, vamos lá. Vamos ver se tá aqui. Adiciona, então, isso aqui... Tá um pouco mais completo o texto, né? Então, esses vencedores em série tiveram carreiras impecáveis e a chance de brilhar nos grandes palcos. São nomes sinônimos de sucesso gravados nas mentes dos fãs do futebol do mundo todo e nas taças que ergueram ao longo do caminho. Cada multicampeão é um herói ou ídolo que é celebrado por um momento de grandeza específico. Um troféu, título memorável que conquistou durante a sua notável carreira. Ah, também apresentamos os multicampeões juniores. Itens de jogador que representam a jornada de um herói ou ídolo rumo ao status de verdadeiro multicampeão. Esses itens de jogadores multicampeões juniores estarão disponíveis em pacotes ao mesmo tempo que seus multicampeões correspondentes, superiores, e terão um símbolo V acima do geral. Comece sua jornada multicampeã com um pacote 85+, e a escolha de jogador multicampeão por empréstimo que recebeu a equipe EA Sports FIFA. O que que tem nos... Vamos abrir primeiro... É o bait, é. Vamos abrir primeiro esse pack 85+, aqui. Essa não é a conta do Rumo à Glória, tá? É a conta secundária, mas a gente já pode abrir pra ver se vem alguma coisa, né? E no empréstimo, não sei se vai vir pra todo mundo a mesma coisa, esses Zidane mandaram o Zidane alta a alta. O único defeito do Zidane que todo mundo sempre fala, do média a média, é os homens corrigiram. Ou seja, nós estamos falando de um Zidane 97 de over com esses números alta a alta. O quão inacreditável é esse cara, com um motor, com âncora, com sombra. Ele com âncora fica corrida prolongada, o que é insano. Então, é... É bem absurda, né? Essa carta do Zidane, pelo fato do alta a alta, né? Então... GG demais. E... Vamos abrir esse pack antes da gente olhar os DMS. É indie game, total. A gente tem o Zidane Prime no Rumo à Glória, ele é insano. Imagina esse Zidane aí. Vamos abrir esse 85 mais. Esqueci que esses caras estavam nos packs ainda, né? Verdade. Quem saiu dos packs foram os footbirth, demais esses caras estão nos packs ainda. Pedro Gonçalves 87. Agora... Vamos ver nos DMS e objetivos se tem alguma coisa interessante. Esses packs a gente esquece. DMS. O que que vem? Um Gonçalo Guedes rumo à final. Ganha um Gonçalo Guedes rumo à final. Do nada, sim. Eles falaram que o Rumo à final ia ter durante o ano também, igual o Out of Position. Porque eu sei que o Out of Position eles avisaram que teria durante o ano DMs aleatórios de Out of Position, mesmo após o término da promo. Mas eu não lembro de RTTF eles terem falado isso. Então, o Gonçalo Guedes veio. Legal. É uma carta que pode upar, né? O Benfica pega quem mesmo? Não devia ter jogador do Benfica aí, mandaram? Benfica pega Inter. A Inter tá em uma fase, não é? Vocês falaram outro dia quando ele tava no Cassinão, né, chat? É um time 8x4 pelo Gonçalo Guedes. Mas é por forragem, assim. Com o inegociável, vale a pena. O preço dele é bom. A carta é boa também. Ele é bom com o Caçador. Ele é bom com o Falcão. Ele é bom com o Marksman. Ele é bom com o Calibrado. E o que mais que tem aqui nos DMS? Roy Keane. Média alta 3 barra 4. 93 de over. Pra primeiro volante, ele é god. Mas ele não corre tanto. E ele é bem carreta, assim. Aparentando em números, né? Mas é uma cartaça. Os upgrades desse Roy Keane em relação ao Prime. Nós estamos falando de um triplo upgrade. É, o Dura é... Pra quem acabou de gastar duas milhas no Cantê, esse cara vai ser mais barato, né? Um time 8x8, um time 8x6, um time 8x4, bronze e prata. A verdade é que esse cara, se não tiver nada melhor, vai valer a pena fazer só pra... Nem que seja pra Super Sub. Porque... Ele é bem bom, né, chat? Ele é bem bom mesmo. O único problema são os links, porque sendo irlandês não vai ajudar tanta gente assim, né? O ídolo tem esse problema. O ídolo de... É... Nacionalidade fora da meta. Acho que o melhor estilo de entrosamento pra ele... É um motor, né? Com esse físico e essa defesa... Ou é um motor, ou é uma sombra, ou é um âncora, mas... Talvez o motor tenha maior ganho pra ele, né? É bom ele ter o equilíbrio pado e a agilidade um pouco pada, porque ele é alto, e o equilíbrio pra entrar em dividida e sair sem ficar caindo é bom, né? 1,80 é uma estatura média, né? Eu falei alto, mas ele tá mais pra alto do que pra baixo, né? Quem dera eu tivesse 1,80. Vocês acham que ele é bem melhor que o Kanté? É difícil saber, teria que testar em game, né? O passe dele é clínico, né? Pra um primeiro volante. 92 de lançamento. É, o AD é automático, desculpa. É, eu falei, mano. Esse mês tá passando automático por causa do acordo lá dos ADs. Não sou nem eu que tô rodando. Desculpa. É aquilo, né? O pessoal pode dar o sub, porque tem o incentivo de AD que a Twitch passa, né? E aí tem que rodar X minutos lá em determinados momentos, então. O motor tira o Lempty dele? Então, o Lempty pra primeiro volante, eu não sei se é tão prioritário assim, porque ele fica encaixotado no meio campo. O Lempty é igual pro Zidane, né? Não é muito prioritário. Pode ser que ele fique bom o Lempty, mas eu não me preocuparia com isso. Eu acho que o Lempty é mais prioritário pra quem joga no extremo. zagueiro, centro-avante, lateral. Não pra quem joga encaixotado. Pra quem joga encaixotado, controlado já é bom o suficiente. Gente, o que veio nos objetivos? Tem nada referente a promo? Tem nada referente a promo aqui? Tá nos marcos? Eles realmente mandaram um Bergkamp nos objetivos. Isso aqui vai ser... Ganhe 60 partidas com time bronze e 50 de over. Não é possível. Pra dar uma carta de graça, mano. 93 de over. Marque 5 gols, chute colocado com jogador holandês. De qualquer modo, dos principais. Jogue 5 partidas de squad. Aí você ganha o Bergkamp 8-7. Usando o Bergkamp 8-7, você joga 10. Ou seja, já dá 15. Pelo menos aí... Aí as mesmas 10, tá aqui, 15. Vença 15. Aí 20 no total. Pra ganhar o 9-2. Com mais 12, 32 partidas. Mais 8, 40. 15... 40. 40 jogos. Eu falei 50 com time bronze. Quase que eu acertei o número de jogos e não acertei o time. Óbvio que eu falei zoando, né? São 40 jogos pra você ter ele 9-3. Pra você ter um pack 11-81+, 2-8-4+, 3-8-3+, Ter um 9-2, Um pacote 8-4+, 5-80+, 1-8-7, ó. Então, ó. Uma forragem 9-3 no mercado atual Seria mais ou menos umas 120 mil moedas, tá? Porque a forragem 9-1 tá 85. Então, nós vamos ter de forragem... Só o 9-3 e o 9-2 são de forragem 200 mil no mínimo, tá? Que você vai abater de um DME que você escolher. O 8-7 vai ser mais uns 25, 30 mil. Mais os packs, se você der muito azar, você vai fazer 300 mil de forragem aqui. Pô. Nós estamos falando 300 mil dividido por 40 jogos? É quase 10 mil de forragem por jogo. E você pode fazer na dificuldade semi-pro, né? Que dependendo de como for, dá pra você largar o controle. É uma questão de escolha se vale ou não. Eu acho que vale, mas... Vai de cada um, né? Do tempo que você tem pra jogar o jogo e das tuas prioridades, né? Além das coins que você ganha naturalmente, exato. Então, e também se você fizer no squad, você farma recompensa e tal, né? Mas se eu contei certo, ali são 40 jogos no total, né? Massa demais, né? É, vamos olhar a carta do Berkan, verdade. Vamos olhar a principal aqui, detalhes do jogador. Ele é média-média 4 barra 4. É! Meio merda, né? Isso. S-A-M-E-I ou A-T-A. As finalizações dele são clínicas. Ele também é absurdo com o motor ou o falcão. Ele é bem bom com o motor ou o falcão. 84 de fôlego, ele vai cansar e vai ter que ser substituído. Mesmo sendo média-média. Ele não aguenta uma prorroga. Mas, é aquilo. Tá longe de ser uma carta extremamente meta. Mas, é uma carta muito boa apenas por jogar o jogo. Isso é fato. Então, e... Ou por forragem, né? Pô, gostei. Gostei dessa promo. E a time 1, porque tá escrito ali time 1, 6 dias e 23 horas. Então vai ter time 2 isso aqui. Eu só acho que poderia ter token, né? Pra mim, toda promo poderia ter token. Não precisa mandar por token ou gullet 99. Mas, toda promo tendo token, mantém o jogo ali quente, né? É, e isso eu acho que eles podem trazer toda promo, cara. Token é muito massa, né? Ele é 5 de finta? Tá errado, então? Voltou o bug de aparecer errado, então. O negócio. Eles tinham corrigido esse bug, mano. Voltou o bug quando você olha a carta no objetivo, que você dá um R3? Que vem errado a primeira tela, né? Ou não? Ah, então... Ah, o 9 e 4. 5 de finta é ou não? Então tá certo. Ah, entendi. Entendi. O último token, pessoal do YouTube, tá aqui nos momentos, tá? O token que tava faltando do vídeo de ontem, eles mandaram aqui. Aí fechou. 30 tokens normais, mais os da loja. E tem os Izoo aqui, 97. Também por zero estrelas. Renovou o Hero também. Sim. Que nós vamos fazer no Rumo à Glória. Galera, então... Obrigado pelo carinho de todos em mais um vídeo. A análise das cartas mais aprofundada do time nós vamos fazer na live, no decorrer da live, eu não consigo trazer pro vídeo porque torna o vídeo muito longo e o objetivo do vídeo é a cobertura do conteúdo de uma maneira mais sintética. Então, espero que vocês tenham curtido. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. Loja? Não tem nada, cara. Já encerrei o vídeo. Vai ter SharePlay? Sim. Pode mandar. Quem for fazer o Hero, pode mandar o SharePlay e a gente abre, sim, pelo SharePlay. Nah. Não tem nada, não, de interessante.